Vamos repassar agora o relatório das principais ocorrências atendidas pelas equipes da Polícia Militar nos últimos 15 dias. Então, nós vamos já começar destacando algumas prisões que a Polícia Militar fez em situações de homicídio e feminicídio. Então, tivemos na cidade de São Miguel do Iguaçu um indivíduo que veio ao óbito após ser alvo de facadas e as equipes da Polícia Militar conseguiram fazer a prisão do autor desse homicídio. A situação foi um crime onde o cidadão que efetuou esse homicídio estava cobrando um serviço do cidadão que veio ao óbito e houve então essa discussão que gerou esse crime de homicídio onde o indivíduo foi preso pelas equipes da Polícia Militar. Também tivemos ainda uma situação de feminicídio onde o cidadão foi preso após desferirem também facadas contra a sua esposa. Ele também foi preso pelas equipes da Polícia Militar. Então, os dois homicídios, as equipes da Polícia Militar conseguiram realizar a prisão dos autores desses crimes. Ainda vamos destacar situações de tráfico de entorpecentes, onde um indivíduo foi preso na cidade de Medianeira. Ele estava realizando o tráfico de drogas e foi preso pelas equipes da Polícia Militar. Com ele também foi apreendido alguma porção de drogas, sendo três pedras de caque e duas buchas de cocaína e R$ 100,00 em notas trocadas, caracterizando o crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Tivemos também um indivíduo que foi preso, estava cometendo dano ao patrimônio público numa escola aqui da cidade de Medianeira. Ele foi preso em flagrante, no momento que tentava furtar alguns objetos, ainda não conseguindo êxito no furto, mas apenas danificando alguns objetos dentro dessa escola. Por isso, foi preso por dano. Também tivemos um indivíduo que foi preso por desacato e resistência. Tivemos um indivíduo preso por embriaguez. Nós sempre temos comentado essa questão do trânsito. Então, tivemos mais um indivíduo preso por estar dirigindo embriagado. Ainda durante a semana, também destacamos quatro veículos recuperados, veículos que estavam com alerta de furto e roubo na região e foram recuperados pelas equipes da Polícia Militar. Então, quatro veículos recuperados. Também tivemos duas situações de indivíduos que tentaram se evadir de abordagens nas equipes, sendo, então, conduzidos pelos crimes de direção perigosa e desobediência. Tivemos duas situações dessa natureza. Ainda destacamos um indivíduo preso por lesão corporal, um cidadão que agrediu seus familiares e foi preso por lesão corporal. Tivemos também um indivíduo preso em flagrante pelo crime de furto. Havia furtado uma bicicleta nas imediações de uma escola aqui da cidade, de Medianeira. As equipes da Polícia Militar já estavam monitorando essas situações. Já havíamos recebido algumas denúncias de que o indivíduo estaria furtando bicicletas de uma escola. Então, as equipes de intensificando o patrulhamento conseguiram realizar a prisão em flagrante desse indivíduo que estava furtando uma bicicleta. Também destacamos aí quatro pessoas presas pelo crime de violência doméstica e ainda quatro pessoas presas por porte irregular de arma de fogo, sendo em duas situações diferentes. Uma dessas situações, a Rádio Patrulha de Missal realizou a prisão de três indivíduos que estavam num veículo, o qual nos chegou a denúncia através do telefone 190, onde nesse veículo, com três pessoas, um veículo eco-esporte, haveriam pessoas armadas. Então, a equipe da Rádio Patrulha de Missal realizou a abordagem desse veículo e constatou nesse veículo dois revólveres, sendo então os três indivíduos que estavam no veículo conduzidos, sendo presos pelo crime de porta ilegal de arma de fogo. Também, nessa situação de porta ilegal de arma de fogo, uma equipe da Rotam realizou uma abordagem na rodoviária da cidade, após receber uma informação também através do nosso número 190, e realizou a abordagem de um indivíduo, então, que estava lá na rodoviária de Medianeira portando uma arma de fogo. Então, no total, foram três armas de fogo apreendidas pelas equipes da Polícia Militar, sendo dois revólveres calibre .38 e um revólver calibre .32. Destacamos aí nas nossas ações também a realização de seis termos circunstanciados pelas equipes da Polícia Militar, sendo que cinco por postes de entorpecente e um por ameaça. Mais uma vez, a gente sempre comenta que a Polícia Militar tem feito essas abordagens para que as pessoas possam estar utilizando das praças, nas escolas ali, coibindo sempre essa ação de delitos muito comum de pessoas fazerem uso de entorpecente em locais públicos. Então, as equipes têm realizado essa abordagem e têm intensificado as ações nesse sentido. Então, foram cinco pessoas aí conduzidas por estarem consumindo entorpecente, entorpecente, por estarem importando entorpecentes em local público. Ainda destacamos aí que dois termos circunstanciados das equipes da Polícia Militar foram destinados até a Polícia Civil. E nas nossas ações de trânsito, foram 60 notificações realizadas e nove veículos recolhidos. Essas, então, foram as principais ações das equipes da Polícia Militar nesses últimos 15 dias. E a gente gostaria aqui de destacar, então, essa importância da participação da comunidade, né? Em nos repassar as informações através das denúncias, através do nosso número de emergência 190 ou do disco de denúncia, né? O 181. Sempre é importante que a comunidade confie no trabalho da Polícia Militar, repasse as informações. E eu gostaria também de deixar um convite para que a comunidade, né? Que se sente interessada daqui do município de Medianeira de participar do nosso Conselho Comunitário de Segurança, né? Nós temos reuniões mensais, onde toda a comunidade não só pode, mas é importante que participe para que leve a sua sugestão, para que possa contribuir, para que a gente tenha uma cidade cada vez mais segura, né? É muito importante a participação de todos. Essas reuniões são realizadas na CIMI, né? Associação do Comércio aqui do município de Medianeira. E teremos aí no próximo dia 19 a nossa reunião aí. Então, quem se sentir interessado, né? Quem desejar participar, vem até nós e nos procure. A gente vai estar orientando como é que funciona. Vamos estar explicando aí como é que funciona o Conselho de Segurança.